Ah, vamos começar mais uma novela hoje? Vamos, bora! Introdução clandestino, canal clandestino Tchani, diretamente da terra da rainha, e nós vídeos, às vezes, novela pra marcha, com mais um capítulo, não sei do que lado, não sei do que lado, não sei do que lado das quantas. E não sei do que lado, não sei do que lado das quantas. Clandestino em sideline, ia com o Frajolo em sideline, todo mundo em sideline. E lower schniffeld, onde que é isso? Acho que eu tenho que jogar pro lado de lá, né? Mais perdido que cego no tiroteio, A327. Tá aqui, ó. E eu vi a A327. Então, acho que dessa aqui, até lá na loja, a gente chega. Bão! Bão pra caramba! Vamos ver se essa memória vai aguentar fazer mais esse videozinho aí. Por quê? Tô fazendo tanta entreguinha aqui por perto, que eu já tô ficando azucrinado já. Não sei se vocês entendem o significado da parola, da parola, hein? Parola, hein? Parola. Significado da palavra azucrinado. Ou seja, de saco cheio, me deu tanta merrequinha. Todas nas beiradinhas aqui, uma aqui, uma ali, papapá, 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 tipo assim. E o bom é que... Deixa eu devagar aqui, porque essa é uma das cargas que mexe. E o bom é esse baú de lona aí, né? E abre, fecha, amarra, desamarra, e abre de novo, e fecha de novo. Achei que era o rambo que passou aí agora. Mesma coisa. Amarra, desamarra, amarra de novo, desamarra. Não dá tempo nem de esquentar o banco aqui. Já chegou no outro lugar, né? Sei não, mas eu acho que... Eu acho que errei a estrada. O navegador se perdeu ali, ó. O que foi que eu fiz de errado? Acho que a estrada aqui é nova, por isso que ela não achou. Deve ser, né? Eu vi a 327 ali atrás. Doideira, né? Essa é a estrada nova, por isso que ela não achou aqui, ó. Olha lá, eu tô bem no meio do mato aqui, ó. E eu geralmente, quando tem lugar novo, eu gosto de filmar, né? Porque é lugar novo, manobra nova. Às vezes nem manobra tem, às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Às vezes a gente chega e nem descarrega. Às vezes a gente chega e descarrega logo. Às vezes a gente chega, o cara pega e manda você voltar com a cara. Então, assim, é sempre uma surpresa, né? Às vezes você corre, 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 chega lá. O cara não vai descarregar no mesmo dia. Aí você tem que ficar lá procurando lugar pra parar perto do cliente. Eu acho que aquela estrada era nova mesmo, que eu não tinha achado ela, não. E da chuva que deu aí, acho que deu uma alagada boa aqui ali, também tá cheio de água. Ali, lá no pátio dessa empresa que eu fui carregar agora, tava tudo completamente alagado lá. As telhas, tava tudo debaixo de água. Choveu bastante, né? Melhor ainda, nem parou de chover, né? Do lado de lá que eu tava vindo lá, tava chovendo. Aqui que deu essa melhorada aí, mas... No viado, como sempre. Zigroofing Supplies. Vamos ver onde é que é o Zigroofing. Zigroofing. Três milhas. E o semáforo fechou. Dava pra ter ido. Ia na cola do outro lá, ó. Vamos esperar, a gente não tá morrendo mesmo. No sertão da Inglaterra. Sertão molhado, né? 294 A327 Other Shot Essa Other Shot ali tem uma... Tem um Molson que a gente vai descarregar nele lá. E eu acho que é um daqueles Molson ruim. Apertado, né? Bora. Parou todo mundo, a gente passa. Isso aqui me lembra Goiânia, ó. Essas pracinhas, essas rotatórias, ó. Toda... Cheia de planta, com uns desenhos assim, ó. Goiânia tinha... Não sei se tem ainda, mas tinha muito, né? Tinha bastante lá, na minha época. Prefeitura gostava de fazer esses desenhos nas praças, né? Não sei se tem ainda, né? Não sei se tem. Eu acho que... Chega pra lá homem Chega pra lá carai Aldershot 327 Deixa eu sei aquela lá, é aquela lá Wokingham Parkham Aldershot, Farley, Yatley, Aversley, Tudoley E eu tô com uma leve impressão Que ele vai me mandar voltar ali, onde eu saí agora Pra carregar a outra, pra descer lá pra perto Lá da empresa Se o horário der, né, dependendo do tempo que eles vão segurar a gente Aqui, já vai dar Duas horas Se demorar demais, não dá tempo de volta lá pra carregar A outra, né Tá bom, tá bom, tá bom As casas novinhas aí, ó O massa da Inglaterra é que eles não constroem uma casa aqui, uma ali, né Eles pegam um local e já levantam um bairro inteiro Acho interessante isso Isso aqui é o Viagra de Pobra Acabou já Amendoim Redding Road 94 Redding Road A UES UES Kurt Valfour Beauty Desce em cima de um bico de pau desse aí, né Zig 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 Roofing Cadê Já tô até vendo, vai ser uma birosquinha daquela bem pequenininha A327 5 volts Aqui, ó Aí, as de onde aqui estão Entra aí, filhão O que que eu falei O que que eu falei da birosca Ainda bateu o retrovisor ainda Ainda bateu o retrovisor ainda Bom, aqui vai ser pra sair na rua depois, né Como sempre Vamos puxar aqui uma Samerrequinha pra frente aqui Pra gente ir lá perguntar, né Legal, legal Legal, legal Operação concluída Pra gente ir aqui direita aqui Porque O que que a gente está fazendo para a gente ir lá Vailerin Ou seja, você nunca vai fazer Você faz isso E você está F석 Vamos ver Já saiu fora do eixo ali já Vamos chegando lá Só dizia nele que não dava pra virar não Pra mim dava né Dizia nele que não Sem pegar as madeiras ali Vamos ver Tem uns pallets lá Não vai pegar não Pra mim eu voltava de ré lá na rua Sem problema nenhum Não vi nada de útil nessa porra Olha o que fizeram fazer aqui Nada Sabe o que é que é nada de útil Olha lá Não tô vendo eles não Cadê eles? Cadê o carro? É ok? É ok? Ah Outro nada mais fácil sair de ré lá na rua não tem que fazer quebrar a cabeça desse modelo aqui né pronto já deu já desliga esse trem aqui senão vai ficar Aqui tá dizendo que é melhor Eu pegar pra cá, né Saia de rei aqui, papum Era só o cara vir aqui segurar o trânsito Precisa de fazer essa treta toda Só pra complicar A vida do caboclo Vou pegar pra cá, porque pra lá vai mandar Lá na rodovia M4 nova, aí eu vou Andar mais, né A gente pega pro lado de cá Aí fica 100% Beleza Eu achei o canal De uma rádio que eu gostava Que eu gosto, né, gostava Eu escutava todos os dias lá na Itália Na Rádio 105 E tem um programa lá chamado Luzzol E eu vi que eles abriram um canal Agora e começaram a colocar as réplicas, né E acho massa demais o programa desses caras aqui O programa mais foda que existe Na rádio, né É o mais foda O pessoal fala no canal aí Caraca, você xinga demais, cara Que que é isso É porque vocês nunca escutaram a rádio desse povo aqui Se eu xingo muito essas aqui, então tá doido O que que foi agora? Steve? Yeah, oi? O que é isso? Dropped this trailer Pick another one To Peterborough Today? Tomorrow morning Yeah, yeah, é ok É ok All right, all right And uh, to come back Is it the same or do you change? All right, okay So I load myself tomorrow morning Okay, okay, okay No worries, no worries That's fine No worries, Steve No worries Bye, bye, bye My face foi melhorar Em vez de piorar, a face foi melhorar pra nós Eu tinha que sair amanhã cedo pra Pra ir carregar Não, pra ir lá pra Peterborough Aí ele mudou Aí agora eu tenho que ir lá carregar Eu mesmo vou carregar pra subir pra Peterborough Bão Bão pra caralho Porque aí nós começamos às sete Às oito, né Sete e meia, oito Em vez de começar às quatro da manhã Quatro, quatro e meia A gente começa às oito Eu tava falando desse programa aqui Ele é muito, muito massa Mas muito massa mesmo M3 Vamos pegar aqui a indicação pra M3 Já mandou tomar no cu, né Tipo, no horário O programa deles é às duas horas da tarde Tipo assim, um horário bem Que eles falam, bem comercial mesmo, né Tipo, não é aqueles programas de putaria Três horas da madrugada Que não tem criança escutando Não tem jovem escutando Não, não É duas horas da tarde eles comerem Das duas às quatro, né Eu achava muito massa Esse sideline que vocês escutam aí Que eu falo direto Eles falavam O locutor falava direto, né Lodizão e sideline Na linha, tá na onda Né, tem músicos que perguntam O que quer dizer, né Tá na onda, né Tá no ar, sei lá Tá na onda, né Tá no ar Cuidado aqui nessas estradas aqui Que é apertado, hein Três, dois, sete E é muito massa Quem tiver curiosidade de escutar lá Só procurar na internet aí Lodizão de cento cinco Cento cinco, né Só que obviamente Pra entender lá As piadas deles lá Você tem que ser Bem fluente na língua, né Senão não Senão não dá pra entender, né Aí não consegue ver a graça No negócio, né Mas quem já morou na Itália Que conhece bem a Itália aí Ainda mais as diferenças Entre sotaque, né Os dialetos que ele tem lá Entre o norte e o sul Porque ele zoa bastante isso daí, né A zoeira deles é Bem focalizada Nas várias regiões da Itália Então a pessoa tem que ter Esse conhecimento aí Senão não consegue pegar ali A piada que Que eles estão fazendo Mas é muito top Muito, muito, muito top E eu tô socado aqui No meio do mato, hein Eu vi a plaquinha ali Da M3, mas Bem ruim isso aqui, hein Tudo cheio de água ali, ó Com certeza ele me ligou Porque algum motorista dele Começou a ratear Por causa de algum trabalho E geralmente eu sempre faço O que eles pedem, né Só quando eu vejo Que tá abusando demais Que aí eu dou aquela Opa Opa Pera lá Pera lá Vamos abusar, né Aí eu dou aquela puxada também, né Mas se não Tudo que eles me dão Eu faço, né Vai aqui, vai lá Pega a baú de lona Eu pego Pega isso aqui Eu pego Vai lá no centro de lona Eu vou Então tipo assim Faço o meu trabalho, né Tô aqui pra trabalhar Então eu faço o meu trabalho Mas eu vi que tem muito motorista deles ali Que é o verdadeiro pau no toba, né Esse cara é um dedo no cu Trançado assim, né Esse cara é chato Reclama de tudo Não tá nada bom Enche o saco por causa de tudo Qualquer coisa que você dá pro cara O cara tá reclamando Aí acontece isso, né Tipo aí ele vê aqueles que são mais Operativo, né Agora ele me liga Não, desculpa aí Eu tenho que trocar Pra mim melhorou, né Com certeza pra mim melhorou Mas quando ele faz sim É porque tem alguém que tá Tá cagando pau aí, né Lotar de carro aqui, ó Estacionamento, né Tudo van Bom, essa daqui é a 30 Acho que a gente deve já Está perto aí da rodovia M3 M3 M25 M25 M26 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 Até a próxima Fuma Fuma Fuma, fuma Ah, é pista de pouso mesmo Olha lá Tem uns aviãozinhos Os teco-teco lá Encerrei o vídeo Mas tô falando mesmo Olha lá Os teco-teco Cheio de teco-teco Olha aí Olha aí Olha aí Na beira da estrada Aí, olha que massa Ah, o tanto Top, hein Para aí pra comprar um Blackbush Airport Aeroclub Massa Só os teco-teco Fuma Tchau Bata Tchau Bata Bata Obrigado.